Olá, você já pensou em participar da formulação de políticas públicas para a juventude desenvolver estudos e pesquisas sobre essa realidade? Estão abertas as inscrições para o Conselho Nacional de Juventude. Os novos integrantes vão ser escolhidos através de eleição. E sobre o assunto, eu converso com Murilo Amatinex, secretário executivo do Conjuve. Um prazer recebê-lo, Murilo, seja bem-vindo. Por que é importante se ter um conselho para a juventude? Primeiramente, um olá para os nossos espectadores da NBR. Os espaços de participação da juventude vêm sendo aprimorados a cada ano no Brasil. O ano passado, inclusive, foi um ano onde nós tivemos muita mobilização de jovens. E dizendo, acima de tudo, que queriam mais transformações sociais no país, que queriam aprimorar os seus canais de diálogo com o governo. E os conselhos de juventude, de certa forma, no último período, têm sido espaços fundamentais onde os jovens podem se expressar. E, acima de tudo, eles têm um canal de diálogo direto com os prefeitos, com os governadores e com a presidência da República. No caso do Conjuve, nós estamos completando 10 anos da existência do Conselho. 10 anos do Conselho. E quem é que pode participar? Tem que ser, por exemplo, uma pessoa ou pode ser um representante da sua região? Quando o Conselho, o Conjuve, foi criado em 2005, a ideia que moveu a concepção de criação do Conjuve era que ele deveria representar toda a diversidade da juventude brasileira, que lutava por um conjunto de políticas públicas específicas, que lutava por mais direitos na sociedade brasileira. E o que foi definido desde então, e está na lei desde 2005, é que o Conjuve é representado, composto por representações de movimentos juvenis, de entidades de apoio e de fóruns e redes de juventude. Ou seja, não são os jovens diretamente que participam, e sim os seus movimentos, que designam através, após eleitos, os seus representantes para participar do Conjuve. Então, o Conjuve é composto por 60 movimentos, entidades da sociedade civil e mais 20, por 40 da sociedade civil e mais 20 do poder público, totalizando 60. O lance mais legal do Conjuve é que ele foi inovador porque, tradicionalmente, os conselhos são paritários, entre governo e sociedade civil. O Conjuve, na sua criação, ele já dava dois terços para a sociedade civil. Então, essas são as entidades que participam do Conselho. E você que está no Conselho, você percebe que existe esse diálogo realmente com o governo? Vocês conseguem botar as etapas na mesa e falar, isso está certo, vamos por aqui, não concordamos com isso? Vocês conseguem ver isso? O Conselho tem uma história já de formulação das políticas de juventude. Ele ajudou a aprimorar tudo o que hoje nós conhecemos pela política nacional de juventude, o papel que a Secretaria Nacional de Juventude tem tido no último período, as conferências de juventude, nós realizamos duas, que o Conjuve teve um papel fundamental em 2008 e 2011, onde nós mobilizamos mais de um milhão de jovens em todas as etapas no país. Então, o Conjuve tem tido um papel importante. Acho que a grande participação, culminou que no ano passado, essa grande participação ajudou a nós aprovarmos, e a presidenta Dilma sancionar o Estatuto da Juventude. Ou seja, o Brasil passa agora a ter um marco legal, uma carta de direitos para os seus jovens, que deve impactar não só em nível federal, mas em todos os estados e municípios, com a construção de um sistema, com direitos e benefícios específicos para um conjunto de jovens e de segmentos juvenis. E existe, por exemplo, uma idade limite para participar? A nossa categoria, digamos assim, o segmento juventude, na definição do governo, é composto por brasileiros de 15 a 29 anos. Então, nós pedimos que, preferencialmente, as entidades, ao indicar os seus representantes, que eles sejam jovens. Existem algumas diferenças, alguns grupos juvenis, como, por exemplo, os grupos sindicais, de movimentos de jovens trabalhadores e grupos rurais, que a categoria juventude vai até 35 anos. Então, a gente tem uma certa flexibilidade pelo que cada categoria, cada segmento juvenil, entende por juventude. E no caso, por exemplo, de eu representar um grupo, eu posso criar uma plataforma de ideias, eu posso levar o conhecimento das pessoas? Como é que vai funcionar esse diálogo? O Conjuve, tradicionalmente, tem uma agenda muito grande de diálogo com os municípios, os estados, com as atividades que são propostas pelos jovens, com muita formulação, com pesquisa, levantamento de coisas que estão rolando por aí no âmbito da juventude. Muita iniciativa nova que aconteceu em municípios, em estados, a gente conseguiu trazer... Você consegue dar um exemplo? Só porque, de repente, às vezes as coisas acontecem do lado da casa da gente, as pessoas participam e a gente não sabe que faz parte do Conjuve. Você pode me mostrar alguma coisa nesse sentido? O participatório, por exemplo, é um espaço que nós criamos, é um observatório participativo da juventude, que foi criado pela secretaria e o Conselho Integra, digamos, ele faz parte dessa construção. A ideia do participatório surgiu a partir de um conjunto de observatórios de juventude que já existiam em vários estados e havia uma necessidade de nós pensarmos um observatório nacional para as políticas de juventude. A nossa ideia foi ir além, não só pensar um observatório, mas pensar um espaço de participação, que fosse interativo com as redes sociais, que fosse uma plataforma online, que houvesse em comunidades, que formulasse o debate. Então, daquela ideia de ter um conjunto de diagnósticos, de pesquisas, de observações que aconteciam em vários estados sobre juventude, a gente teve uma ideia maior que foi lançada no ano passado, que é o participatório, que inclusive é o grande portal hoje de consulta pública sobre os temas da juventude. O nosso Sistema Nacional de Juventude teve a sua consulta pública realizada pelo participatório e a própria eleição do Conjuve, as inscrições das entidades da sociedade civil que vão acontecer até 17 de maio, elas também estão no participatório. Ou seja, que foi uma soma de muita experiência que aconteceu nos municípios e estados que fez com que a gente chegasse a esse lançamento nacional. Você acha que o jovem brasileiro tem essa consciência, tem essa consciência no sentido do seu poder político, do seu dever político, do seu direito político? Olha, tem uma coisa que essa geração, a minha geração e de um conjunto de jovens que estão mobilizados hoje aí sempre ouviu, era que essa era uma geração alienada, que vem muito a calhar com o momento que nós passamos aí de 50 anos, do golpe militar no país, onde muitos daqueles que lutaram e viram companheiros e companheiras darem suas vidas para a gente construir a democracia, hoje se lembram disso e lembram da sua trajetória de luta e sempre ao longo dessas lembranças havia uma comparação que essa era uma juventude alienada, era uma juventude da área da informação, mas que ficava totalmente absorvida pelos meios de comunicação e exatamente foram os meios de comunicação digitais, as novas formas de participação dos jovens, de integração, os novos conceitos de movimento que mostraram no ano passado uma das maiores mobilizações que esse país já viu por mais direitos, por grandes reivindicações. Então, se existia alguém que pensava que essa era uma geração perdida, entre aspas, foi provado pelo contrário que não é, inclusive é uma agenda positiva para o governo pensar hoje, como é que dialoga diretamente com esses jovens. O Conselho é um órgão que já existia, vai completar 10 anos e o papel dele agora, o grande desafio é como é que ele se torna mais amplo, inclusive para poder receber novas formas de organização, novos movimentos juvenis, novos fóruns e redes. A gente, inclusive, nesse edital ampliou a participação dos fóruns e redes, que são aqueles movimentos que não tem necessariamente um CNPJ, que não tem uma sede localizada, mas ele é um movimento que foi se criando a partir de uma soma de reivindicações e de formas alternativas de se organizar e se criou um fórum ou uma rede de juventude. Então, a nossa ideia também é abrir espaço, já tinha tradicionalmente, mas aumentar o espaço dessas novas formas de organização. O Nilo, você está me dizendo que o Conjúvio está o tempo inteiro crescendo, se multiplicando e se renovando? Exatamente. Acho que a gente vai para a quinta gestão, isso, e agora o Conjúvio é presidido pela sociedade civil, é intercalado o governo e a sociedade civil, é um jovem do movimento LGBT, o Alessandro Melchior, que é o atual presidente, e a trajetória do Conselho já foi de presidentes ligados à educação, a pastorais de juventude, as nossas cadeiras de movimentos, inclusive, foram cada vez mais se ampliando. Hoje nós temos 24 segmentos de juvenis que compõem os movimentos no Conselho. Então, é composto desde pela juventude LGBT, mas pelos movimentos de jovens feministas, juventude sindical urbana, rural, jovens ligados à cultura, a juventude do movimento estudantil, as juventudes partidárias. A grande novidade dessa eleição do ponto de vista dos segmentos é que a gente está incluindo uma cadeira nos movimentos para os jovens de povos e comunidades tradicionais, que há uma crescente na mobilização e na organização desses jovens de comunidades mais longínquas, digamos aqui, do centro do território brasileiro, e que agora eles terão também a possibilidade de participar, como aconteceu na última eleição, onde a gente criou a cadeira de juventude indígena, e que foi uma referência para os demais conselhos e tem tido uma boa participação nas decisões, não só em relativas aos indígenas, mas do conjunto da juventude. Moreno, você já faz parte há algum tempo do Conselho. Você consegue visualizar nas pessoas que estão lá dentro o futuro político, o futuro representante do povo, no caso realmente da política específica? Você consegue ver nomes ali, como a gente via antigamente, líderes estudantis que se tornaram grandes deputados, deputados, depois foram senadores e até presidentes? Sim e já. Claro que tem muita gente que tem um enorme futuro e já tem desenvolvido isso, a gente já tem inclusive conselheiros que são deputados, até a gente tem representações de parlamentares no Conselho, mas eu costumo dizer que essa geração, não só de conselheiros, mas como dos jovens que estão mobilizados, organizados, já são representantes da população, independente de serem parlamentares. Obviamente que nós achamos e há muito tempo lutamos para que se aumente a representação juvenil nos espaços, que nós não tenhamos que esperar que aqueles jovens militantes, ativistas completem 30, 35 anos, 40, para poder assumir um espaço do poder público, desde o vereador ao poder nacional. Então a gente já considera que esses jovens são representantes do seu povo, dos seus segmentos e lutamos para que eles, enquanto jovens, inclusive, tenham mais espaços de representação. E só para a gente ficar bem claro, os grupos que quiserem inscrever os seus representantes, como é que eles devem proceder? Eles têm que entrar no participatório, que é o observatório participativo, é participatório.juventude.gov.br e lá tem o edital, o link para as eleições do Conselho, com o edital, é um formulário online para inscrição. As entidades, os movimentos que quiserem, elas deverão comprovar a sua atuação no mínimo de dois anos, no caso dos movimentos, a presença em mais de quatro estados, em três regiões do país. Para fóruns e redes é um pouco mais flexibilizado, para entidades de apoio, que são as ONGs, as entidades que prestam assessoria à juventude, precisa já mais de algumas questões jurídicas, mas todas essas documentações necessárias, ele pode agora fazer o upload. Não precisa mais necessariamente enviar para o SEDEX, as documentações... Facilitou. Facilitou. Ele pode fazer um upload digital pelo participatório, na sede do movimento mesmo, eles podem fazer a inscrição, ali tem os documentos necessários, o preenchimento dos dados cadastrais, e aí esperar, isso vai até o dia 17 de maio. E qual site? Participatório.juventude.gov.br. Até o dia 17? 17 de maio. E depois do dia 17 de maio, aguardar um período pequeno de divulgação do resultado, e no dia 26 de junho nós vamos ter uma grande assembleia de entidades da sociedade civil, para eleger, de fato, entre si, entre todas aquelas habilitadas, quem serão os próximos 40 conselheiros da sociedade civil do Conjuve. Quero agradecer a sua participação e boa sorte em todo esse processo eleitoral. Obrigado. Vamos lá. E outras informações na página da Secretaria Nacional da Juventude. E se você quiser rever a sua entrevista, é só acessar o endereço que aparece aí agora na sua tela. Obrigado pela companhia e até o próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal.